Alô, dono do bar E desce mais uma cerveja Traz cachaça Vou fazer o seguinte Se você de Salvador cantar bem alto Eu vou jogar minha camisa no churro pra vocês Vai, quero ver agora Alô, dono do bar E hoje eu vou em minha casa E desce mais uma cerveja Traz cachaça Vou fazer Essa vai pras mulheres que acham que boniteza é tudo na vida Vou dizer pra vocês e falo pro mundo todo Não importa o cara feio, o importante é fazer gostoso Rasgue-me, Deus Faz uma semana que eu tô te ligando E você não pertence E eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Que hoje eu vou em minha casa Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Para mehe! Pra mehear D tendência Que hoje eu vou em minha casa E desce mais uma cerveja Doze nomes, saibeta Das cachaça, muita pesa O Chimilésio, meu filho, vai, vai O Chimilésio, meu filho, vai, vai O Chimilésio, meu filho, vai, vai O Chimilésio, meu filho, vai Machucar, machucar Você, 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 você E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me enviagar E desce mais uma cerveja Doze nomes, saibeta Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que o paizinho quer se brilhar E desce mais uma cerveja Doze nomes, saibeta Das cachaça aqui pra mesa Tchau Beijo Fui Deus abençoe em todos vocês Salvador Sábado Sábado E verão mais o paizinho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL